. . . . . . . . Seu segmento é solto e se torna para de volta ou para a corrida. O primeiro peruco da frente da mão e da irmã, o juiz, o aval, o quadro da rígula. Nesse momento, é futeu muito. Até. Nós, o que aconteceu em um lugar de ponto real em uma carreira. O caminho da polícia, o soltado, o senhor e a sua vacina, o terceiro, a conflito da criança, estava dentro desse palco, o mal, o mal, o mal e o mal. Quando o ar, esses peitos chegarem nessas três mortes, o mal nação. Ao alas, estão lutando no sol. Veriz a pola. Tem uma mistão naturalmente, mas é o tom. Apesar de uma enção, o mal, no corpo de sangue principal, o que durou em um filmação? O que é que? O que é esse? O que é? O que é esse dia? O que é esse dia? É o dia do dia. O que é esse dia? O que é? O que é o dia, o dia? Olha, o dia, o dia, o dia, o dia. o compromisso de saúde do mundo do mundo, e, de fato, paraios são muito vulneráveis mais comuns imediatas. E um boneco por outros países que mudam 대� o income, de choices do mundo. Так o nome do $2 2. E esse atroz diz que o máximo que tentou provar Quando aadasa feita por ser um vício, aliás, de um vício. Quando aada era do vício, quando o vício diminuiu a causa das décadas da manéria de imensuridade. O vício não se sente, e o vício não se sente, e os vícios não se sente, e o vício não se sente, e os vícios não se sente. Quando aadainha de imensuridade, a sua vez, naquela posição de imensuridade, o vício Ele realmente fala que é o livro que não se chama livro, que era o livro que 86, que é a sua visão, que é a história, que é a história. É a história de facilitar o livro, que é a história, ele ainda não se chama isso que é, logo, na verdade, é bem-vindo, é o livro que ficou dizendo que é algo muito grande. Que nós, no mundo que deixamos de fazer isso, Tchau, tchau.